E começou hoje a 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. Quem está lá e tem mais detalhes ao vivo para a gente é Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. São três dias de encontro para a troca de experiências do que está sendo realizado no país nessa área. O tema da conferência é a sustentabilidade dos arranjos produtivos locais. Quem está ao meu lado e tem mais informações é o Ricardo Romero, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Explica para a gente, primeiramente, o que são arranjos produtivos locais. O jeito mais fácil de entender de arranjos produtivos são aglomerações de empresas em um determinado local. E para que se caracterize arranjo produtivo, ele tem que ter um nível de governança, ou seja, vários atores regionais, junto com os empresários, trabalhando para o desenvolvimento dessas empresas. E quais são hoje os principais desafios para essas empresas realmente emplacarem? Alguns são históricos. Primeiro, a questão da governança. É de você se instituir localmente uma série de entidades que vão trabalhar em prol dessas empresas. Outro grande problema é a questão da inovação. A gente tem que acelerar o desenvolvimento da inovação nessas empresas. Temos também que atacar muito a questão de acesso ao mercado. As empresas brasileiras têm dificuldade em trabalhar com inteligência competitiva comercial e ter um mercado maior. E também, um outro ponto que a gente vai atacar muito na conferência é a capacidade produtiva. O Brasil é conhecido como um país que produz pouco. Tem que melhorar isso aí. E a gente tem aqui representantes de vários locais do país. O que deve sair dessa conferência? Bem, hoje no Brasil a gente já identificou mais de 1.300 APLs. Hoje a gente conta aqui com 27 estados, empresários de todas as localidades do Brasil. Então, a gente vai ter uma série de palestras, mostras, seminários, reuniões. Amanhã tem o espaço do Mercosul que a gente vai discutir em integração produtiva. E além de mostras, muita palestra de empresas, casos de sucesso. Então, a gente espera que esse evento contribua muito para o desenvolvimento dos APLs do Brasil inteiro e que a gente inaugure uma nova política, um novo modo de trabalhar com essas aglomerações. Muito obrigada pelas informações. A 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais vai até esta quinta-feira. Aldilay.